E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Ouvindo as montagens pra tocar, minha caristinha começou a se balançar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Ouvindo as montagens pra tocar, minha caristinha começou a se balançar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Ela jogou um rap lá na selva, se ela buscou com um pote de mel Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar